Sente o cheiro. Dá vontade, dá vontade. Esse é o seu vício. Esse é meu vício. Quando você bebe, você fica boa. Fico boa, fica tranquila. Você vendeu tudo por conta da Coca-Cola. Tudo, não tenho mais nada. Então eu vou orar pra Deus empreender o vício da Coca-Cola na sua vida, amém? Amém. Então feche seus olhos. Oh, meu filho. E-ha-ha-ha!